Música Chamei ele no pano, Guachão Música 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 E aí 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 Vem capar dele, vem capar, eu ainda aprendi, amor Vai com Deus Amém zoologês Zoologês Olha! Despertou? Sim, cortou Cuidado! Cuidado com a mão da cabeça Eu amo a família! Apenas, Deus! Eu vou me dar um tiro! Vá com Deus! Vá! 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 Cavalho pra baixo! Он tá parando! Hã-hã-hã! Ha-ha-ha-ha! Tô na olhar pra baixo! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Hã-hã! É isso... ... É isso! É isso aí? Não é não que isso é, mas isso é Ré É Ré, avião Ele tá se maldendo todinho agora Aí, essa é a primeira hora Jove ai chão Vá vai, vai Não tem ver j equivalent�ente mas se não gastar Você chega Vai 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 vai, vai 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 Tchau, tchau.